O que não pode faltar na abertura da sua empresa? Você que vai abrir uma empresa, que vai abrir um CNPJ, o que não pode faltar no teu processo de abertura de empresa para que você possa ficar tranquilo? Eu sou o contador Alteim Alves, você está chegando aqui hoje, do canal Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para amigo, pequeno e médio de empresa em todo o Brasil. Lembrando que processo de abertura de empresa, contabilidade, gestão financeira, registro de marcas e patentes, tudo o que você precisar para a sua empresa nascer e crescer organizada, nós temos para te ajudar. Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo, terminando o vídeo, eu entre em contato com a nossa equipe, vai ser um prazer poder colaborar com o teu sucesso também. Então, na abertura da empresa, nós temos um passo a passo que eu já gravei outro vídeo, que é a elaboração de um contrato social, registro, ajuda comercial, CNPJ na Receita Federal, inscrição estadual se tiver comércio, prefeitura, licença de funcionamento, compra de certificado digital, você está pronto para agir com o teu negócio. Agora, o que não pode faltar no processo de abertura de empresa? São três coisas que eu acho que quando o empreendedor esquece disso no processo de abertura de empresa, ele pode se complicar. Um bom cálculo de planejamento financeiro, ou seja, de capital de dinheiro, de quanto você tem, não só para manter a empresa, que às vezes você vai ter uma prestação de serviço, que você não vai precisar investir tanto, mas quanto você precisa para se manter até que esse dinheiro, até que esse resultado apareça na tua empresa. É um planejamento que você precisa, às vezes não é na pessoa jurídica, mas na pessoa física. Então, fazer aí, sem dúvida nenhuma, um bom planejamento financeiro. Outro ponto muito importante, tem sócio? Se você tiver sócio, discuta todas as regras antes de começar o processo de abertura de empresa. Inclusive, é indicado um acordo de sócio que não vai ali no contrato social, que é um acordo particular, que é um outro instrumento jurídico, que é muito importante para a sociedade, e você pode descrever todas as regras. E coisas simples, por exemplo, pode contratar parente? Você pode contratar o teu sobrinho? Você pode contratar o seu irmão, a sua irmã? Quem você pode contratar? Por quê? Porque se você não discutir isso agora com o teu sócio, amanhã ou depois, seu irmão lá, ele trabalha na área financeira, é muito bom na área de finanças, você quer trazer o seu irmão para cá. Aí o seu sócio fala, não, mas o seu irmão, não quero que ele fique mexendo com o nosso financeiro, eu quero que seja uma pessoa neutra. Tá imaginou o transtorno? Discutir um assunto tão simples, mas nesse momento, é um momento delicado, por quê? Você tem uma opinião, ele tem outra. Então, se você fizer um acordo de sócio e discutir tudo antes, vai ficar melhor. Ah, Altair, mas depois nós somos amigos. Por experiência, discute tudo isso antes, porque isso vai te gerar menos transtorno. E por último, eu quero te dar uma dica muito importante. Tenha uma contabilidade especializada no teu segmento. E tenha uma contabilidade que não seja escolhida por preço, que não seja escolhida como a mais barata, tá? Não dá para errar nisso, né? É igual restaurante, né? Se você for comer no mais barato, provavelmente você não vai comer coisas tão saudáveis, né? E a contabilidade é a mesma coisa. Se você for optar só por preço, você não vai ter uma pessoa que vai reduzir sua carga tributária. Quantas vezes eu já percebi que às vezes a pessoa vai para o mais barato, por aí você vê que tipo de assessoria, que tipo de consultoria você quer. Então, se você quer ter uma empresa que cresce, que seja saudável, que dá resultado, mas que você fique tranquilo nas questões tributárias, contábeis e trabalhistas, você precisa ter uma contabilidade especializada e uma contabilidade consultiva que realmente te ajuda. Então, o mais barato não vai funcionar para você, não sei se é o mais caro, um preço justo, e é o que a gente propõe aqui também nas nossas empresas, tá bom? Então, se você vai fazer o processo de abertura de empresas ou já tem uma empresa e quer usufruir do nosso conhecimento e das nossas habilidades para reduzir carga tributária, para ajudar você a melhorar a sua gestão e organizar a sua empresa, a gente está aqui para te ajudar nisso, eu vou deixar os links na descrição. Combinado? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo vídeo.